A ideia nossa é essa, tudo 30, fortalecer os gorduros musculares, ele deixar cada vez melhor, cada vez mais explosivo, cada vez mais evoluído pela luta. Ele é o bicho de nada, querendo melhorar. Estou me sentindo na melhor forma da vida, estou voando, com vontade, com juventude. Prontíssimo, é muito melhor. Trabalho direcionado, focado e inteligente. Olha o resultado, dia 21 de outubro. Nós, tamo junto. Vamos lá, mais um dia. Essas aviões são lichas. Tchau, tchau, tchau. A gente vai fazer um ovinho aqui, bem simples. O que acontece? Hoje, como eu acordei muito cedo, em relação aos outros dias, dormi bem tarde, óbvio, estava fazendo a entrevista com o Rafael, lá da MMA hoje. Então, não consegui dormir o suficiente, então eu não como muito, sabe? Eu como só dois ovos aqui, um pouco de café, já é o suficiente. Se eu tivesse dormido mais, quer dizer, tido mais tempo entre a refeição, a janta, né? E o almoço e o café da manhã, aí eu comeria mais. Como eu dormi bem pouquinho, só dois ovos não foi o suficiente. Ou três ovos, mas depende da manhã, que no caso vão ser três ovos. E aí Se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva 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 no canal. E aí E aí E aí E aí